Mano, eu tenho 3 cascos, aí é sacanagem, velho Ah, 4! E casco azul também! Meu Deus, eu só apanho! Ah, pelo amor de Deus, o mundo é muito injusto, velho Ah, não, 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 não E agora a tela suja também, velho Ah, pelo amor de Deus! Esse conteúdo é gravado em 8.0.live De segunda a sexta, a partir das duas da tarde É um dos azar, azar protagonista, credo Mas quem aqui é o player? É a mulher da aquária O player O nome dela é player, sabia? Player, sim, a Medeira Caralho, é tipo eu que tenho gameplay no nome Eu queria esperar o aquário, né, moito? Um paradinho lá, né? É, porra nenhuma Ele é que se vive E nem a namorada esperou, imagina nós, né? Nossa, eu desviei agora Eu não sei o que eu vou falar nada, cara Eu vou falar nada Como que o Bruno já tá aqui, cara? Eu pensei que você está tentando me acertar Aí vai me acertar quase Não vou, velho Foi... Me acertaram, velho Tristel, o Bruno é assim Obrigado Ah, para aí, galera Pelo amor de Deus, velho Joga no cara da frente aí, Yoshi Joga em mim não Não, joga em mim não Yoshi Pelo amor de Deus, cara Nossa, eu vou enfiar essa banana no seu cu, Arthur Mas isso é bom, mano, o que você tá falando? Olha lá, o VX fazendo jogo no mudinho Olha lá, fazendo jogo no mudinho Olha lá, fazendo jogo no mudinho Não fala nada, ó Taca o merenguezinho na mão lá e não fala um ai Taca o merenguezinho Ah, que essa banana Ai, que essa banana Você me desconcentrou, tá vendo? Meu Deus, quanta banana, velho Caralho, Kizuna, você é um bananão Vai, 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 Zú Vamos Eu ia te reprimir Ah, velho, eu tava em primeiro Agora eu tô em quatro O pior é que eu fiz três cascos no vermelho E o peixe tá com branque tirando dois Mano, o Aquário tava a reficar E ainda ficou em antepenúltimo, tá ligado? Ué, cadê a galera? Aqui tô... Ah, o Aquário caiu Aqui que eu caiu, é Cadê a galera? Mano, esse mapa só tem caminho secreto, velho Ai, ninja do caralho Nossa, esse caminho secreto corta muito o mapa, velho Meu Deus, eu fiz cagada Fiz cagada Passeu? Fiz cagada de novo Meu Deus, eu sou muito ruim nesse mapa Que isso lá que tu me solta aí, velho Caiu ali Quase Vai, caiu Vai, é muito fácil fazer cagada nesse mapa É demais, né, velho É nada Ah, não, Dejorge Ah, isso aqui não anula Eu explodi a bomba com o melhor Nintendo do jogo, velho Ah, olha isso Essa física nem faz sentido, Nintendo Que óbvio Caralho, eu tô assustando, chora demais, gente Ah, vai se fuder O jogo tá me trollando o tempo todo, velho Vou ver o Bruno Vou ver o Bruno Caralho, Bruno, você é muito bom Quer me dar aula, não? Não sou nada Ah, que indico Esse quarto lugar é o mais injusto da galáxia, velho Esse quarto lugar é o mais injusto da galáxia, velho Agora é o melhor player nesse mapa aqui, velho Eu masterizei Olha, eu acabo de lançar Sim, botaram de novo Ah, mas que caceta de água Ah, que caceta Ah, que caceta Caralho, Kizuna Caralho, Kizuna Não me põe, 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 Kizuna Cara, o raio veio na melhor hora, velho Porque o raio veio quando eu me joguei do mapa, velho Todo mundo foi penalizado junto comigo Nossa, tem outro caminho mais em cima ainda, velho É, aham, logo de cara Tem outro caminho mais em cima e tem um caminho mais... Calma lá Tu sabe de quanto que eu tenho que balançar as pistas lá, ô O Bruno é insider, ele sabe, ele sabe O Bruno é, o Bruno sabe O Bruno já tá com o Switch 2 Dá um itenzinho aí, por favor Para o meu item Cordo Cigo, bum, bum, bum É nosso item, bicho Toma foguinho todo mundo aí Na moral, eu demorei Nossa, que brecada, velho Aí veio um corno Meu Deus, eu tô tomando umas brecadas brutais, velho Eu, mano, tô parecendo bêbado, velho Essa parede não tava aqui quando eu passei hoje de manhã Jogo, dá outra coisa a não ser fuma com a ideia desse Dá um dorado, velho Mano, dá aquele 3 cascas, aí é sacanagem, velho Ah, 4 E casca azul também Meu Deus, eu só apanho Ah, pelo amor de Deus, né O mundo é muito injusto, velho Ah, não, 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 não Não, e agora a tela suja também, velho Ah, pelo amor de Deus A tela tá gozada do jogo, né Ah, tela suja não tem problema, não Ô, ô, Vitor Oi Tá sujando meu carro, velho Fica longe Ah, jogo parecido Ah, mano Vai tomar casco vermelho em mim Mano, entregaram pro Bruno, velho Isso sobeu tudo, cara Qual é? Vocês... Vocês entregaram pro Bruno, velho Ah, vai tomar seu coito É, foda-se também Foda-se também Vou acertar todo mundo Foda-se Eu tava em primeiro Tomei cinco cascos vermelho e um casco azul Vai tomar do seu rato Só me deu tudo É, então É, então É, então Esses todos os cascos foram meus Mano, que arrombado, velho Eu acho que o Aquário só pode votar uma vez, mano Ele e a esposa fica escolhendo aí junto aí, ó Gente, esse aqui é um mapa novo, hein Esse é novo, mano É, novo mesmo Mapa novo do Yu esse aqui, gente Eu esperei, Bruno Só pra você tomar na queda Pô, esse mapa aqui tá rodando gostosinho Parece 60 FPS, velho Parece É, só parece, mesmo Caraca Sabe o que também é 60 FPS? Eu abo por você Caraca que eu vou dar noito Caraca Caraca Ai, caralho Eu tinha uma banana me protegendo, Bruno Eu sempre tenho uma banana atrás Caraca, batirando a ponte Eu, como Link, ativei a Triforce Que isso? Você como Link? Já era, o jogo já entregou já Ah, eu tô dos meus pontos e falou Você vai ficar em último Ó, o Seitono, você é tão bom pra esquivar dos cascos Que cara de chato Que casca azul Não, que casca azul o que, velho Não, meu Deus, olha o timing Roubaram o meu item de destruir o casco azul na hora que ele chegou Me pega, né Mano, que timing, velho Que peninha, Heitor Que triste, né, Heitor Puxa Cara, vocês são os arrombados, velho É uma feather, né, mano Mano, nossa, velho, que timing, velho Eu fiquei em segundo, ah, velho Que ridículo, velho Não consigo chegar no Heitor, velho Roubado Mano, se eu tivesse perdido com a gente Eu não teria chegado no Heitor Se eu não tivesse roubado o meu carro Ainda explodi ele Nossa, esse banana Banana na frente dele Ai Vamo rolar a hora A galinha aí, já cantou O Heitor tá aqui na frente, gente Já tá com a sua Eu literalmente comecei em último e tô apanhando O que que é? Esse aqui é o Chuma? Não sei de nada O Ju, se faz tempo que eu não ouço a voz dele, né Puto Pô, não vou conseguir pegar dois, né Dá uma moeda não, dá uma moeda não, dá uma coisa boa Isso, Ju Não, 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 não Nossa senhora Sabia que ia me machucar, velho Fiquei a da puta Ah, bem na hora que tá vindo o casco, velho Trolei, mano Mano, aquele casco vermelho foi um bench danado, né, velho Ele veio só pra eu poder gastar, velho Ah, vai tomar Nossa Cuidado com a banana na pista aí, galera Eu peguei a estrela e os caras conseguiam me arrebentar em último Jardim Celeste, mano Fui ao jardim da celeste, girou flã Olha o tanto de Akiko voando ali É um anime que a mina canta em japonês Só que ela fala português Eita porra Eu tenho que é melhor Tem uma que eu acho que fala Há quanto tempo É, eu já vi esse aí, velho Há quanto tempo O melhor é o que nem é em português Que é o ardido Caralho 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 Caralho, em japonês é ardido Vai ficar semelhinho, Bruno Ah, vai tomar no cu Pô Oi, eu vi, mano Foi o Aquário Eu vi Eu tô em sétimo Vai tomar seu cu Esse barulho Ah, Bruno Eu sabia, velho Por que que eu tenho Eu vou dar um nitro agora, por favor Ah, Bruno Ah, não, Bruno Você não pegou o casco vermelho, Bruno Me ultrapassa isso Ah, pelo amor de Deus, velho Até dá um desânimo, velho Para de me bater, por favor Só um pouquinho Isso Peraí, Bruno Ah, essa meninzinha, não Ah, eu caí Ah, eu passei Isso Ah, essa foi minha pior colocação hoje, velho Tá bom Passei Ah, eu não, mano Mano, que ódio, velho Eu tô su... Mano, eu vou terminar isso daqui Depois eu vou ter que tomar um banho Tão suado que eu tô Gostoso, mano Não é engrava, não, mano Já falei, se organizar direitinho Todo mundo não tem essa presa, mano VGS tá aí, né Não tava todo mundo sabediano Agora tá todo mundo, que isso Marcando a suruba Aqui é assim, velho De 0 a 80, tá muito rápido, velho Então De 0 a 100, muito rápido isso aqui, mano Então, VX Te contar, mano Ah, mano Te contar, né Nossa, velho, eu desisto dessa corrida aqui, mano Nossa, velho Essa... Não, não, não Essa bomba foi gordo Essa bomba foi gordo Mano, em último, eu só pego o negócio de... Tá bom, ninguém pega casco azul, não, por favor Oi Caralho Casco azul Cozado na minha tela Ah, eu perdi a... Ah, mano O Eitor caiu ali Eu não Tô aqui na pista Nossa, o Eitor tentando me acertar, cara Eu acerto, então Como não? Nossa, que funa, você me acertou, cara Deus ganha, me ajude Ah, eu ganhei uma moeda Ah, o jogo foi um poeta, meu filho Isso Ah, mas o outro ele é todo, eu já ganhei a rola Alguém tá com casco nimi no final Ah, eu não consegui pegar o teu filho que fosse orgulho, quase Pô, vou machucar alguém, velho. Eu tô mais estressado no Mario Party do que no Mario Kart. É verdade, né? É porque aquele dia é um dia ruim. É o dia a dia. Eu quero o dia a dia.